A polícia prendeu dois homens envolvidos na morte brutal de um homem em planaltina. Olha as imagens deles. Você viu a correria ali em cima da tela? Aquela correria, um homem de azul correndo. Ele foi perseguido, espancado e morto covardemente, no meio da rua. Veja novamente, ó, o cara de camisa azul. E os outros dois assassinos perseguindo ele no meio da rua. Isso em planaltina de Goiás. Quem tem mais detalhes e informações dessas prisões é meu amigo Manuel de Oliveira, que chega ao Vivaço, também no Cidade Alerta DF. Não é, Manuel? Conta pra gente como é que foi, então, esse crime, primeiro, né? Como é que tudo isso aconteceu? Explica pra gente. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Pois é, esse crime, Cadenga, aconteceu no dia 10 de agosto, por volta de uma hora da tarde, na cidade de Planaltina de Goiás. De acordo com as informações, Cadenga, repassadas, então, pela polícia, o Jarmen Pereira de Oliveira, no caso, a vítima, ela foi ali perseguida durante vários minutos, né? Nesse beco aí, pelas imagens, a gente percebe os suspeitos perseguindo o Jarmen a todo momento. Até que chegou num beco ali de Planaltina de Goiás e os suspeitos, então, conseguiram alcançá-lo. Logo depois, vários chutes foram dados, socos e até golpes de capacete. O Jarmen Pereira de Oliveira, segundo as informações passadas aí pela polícia, Cadenga, infelizmente, morreu no local. Agora, o que chama realmente a atenção em tudo isso aí? A motivação do crime, ainda de acordo com a polícia, Cadenga, o que aconteceu, por que mataram o Jarmen Pereira de Oliveira. Segundo as informações repassadas, então, pela polícia civil, o Jarmen era usuário de drogas. Ele foi até a casa da mãe de um dos suspeitos e furtou uma bicicleta. Logo em seguida, ele anunciou essa bike em um aplicativo de vendas, vendeu a bicicleta para um traficante. Então, o dono dessa bike, que estava na casa da mãe, ele viu o anúncio e foi atrás desse traficante. Quando chegou até o traficante, o traficante disse, olha, quem me vendeu a bicicleta foi o Jarmen Pereira de Oliveira. Então, esse homem, o dono da bike, chamou mais dois amigos, os dois toparam. Então, eles foram atrás do Jarmen em busca da bicicleta e também para dar a ele uma surra. Era realmente uma surra, só que essa surra, infelizmente, ela terminou em morte. Jarmen Pereira de Oliveira morreu. José Manuel, aproveitando a sua informação, meu querido Manuel de Oliveira, quero trazer aqui as informações, claro, o depoimento do delegado. O delegado conversou com a gente e tem mais informações. Dá uma olhada aí. A Polícia Civil de Goiás, por meio do GH de Planaltina, prendeu no último dia 22, sábado pela manhã, três indivíduos responsáveis pela morte de Jarmen Pereira de Oliveira. O homicídio ocorreu no dia 10 de agosto, por volta das 13 horas, durante a luz do dia. Os três indivíduos percorreram a cidade, localizaram Jarmen e conseguiram executá-lo por meio de golpes de chutes, socos e golpes de capacete. A motivação da morte foi devido ao furto de uma bicicleta, a que Jarmen havia possivelmente executado em desfavor de um de seus algórdes. Essa morte foi investigada pela Polícia Civil e ainda no mês de setembro, um dos envolvidos já havia sido preso pelo homicídio e também por tráfico de drogas. A partir de então, as investigações avançaram e chegamos à autoria aos outros possíveis autores. Um deles veio a confessar e reconheceu a participação de um outro amigo, que seria, no caso, o seu patrão, que foi uma das pessoas responsáveis por fechar e isolar a rua onde a vítima veio a óbito. O inquérito foi concluído no último dia 19 de outubro. No dia 20 de outubro, no Ministério Público, de posse da conclusão do inquérito, ofereceu denúncia. No dia 21, o juiz recebeu a denúncia e deferiu as três prisões. Olha, Manoel, aproveitando então, Manoel, eu quero te perguntar o seguinte, porque tem um fato curioso, né? Um desses caras envolvidos, criminosos, um desses assassinos, ele foi preso no trabalho, né? Inclusive tem uma imagem, ele sendo preso, ele estava trabalhando prisões essas em Planaltina e Formosa também, não é isso? Exatamente, lembrando então que um dos suspeitos foi preso, Cadengue, em setembro, e os dois foram presos agora pela Polícia Civil através de uma operação Bolt, denominada Bolt, né? Essa operação aí deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Goiás. E é exatamente isso aí, Cadengue. Um dos suspeitos estava trabalhando em um açougue ali da cidade de Planaltina, tranquilamente, quando ele recebeu então a visita dos policiais civis que prenderam esse homem e logo em seguida, a outra prisão foi efetuada na cidade de Formosa, que também fica no interior do Estado de Goiás. Então, aquele que ficou ali vigiando tudo foi preso e os outros dois também que cometeram esse crime foram presos. Os três estão na cadeia pela morte aí do Jarben Pereira de Oliveira. Cadengue? E olha, uma morte cruel mesmo, no meio da rua, com pancada, golpe de capacete, isso por conta, claro, de um furto de uma bicicleta. Manuel de Oliveira, muito obrigado, meu amigo, sempre também muito bem informado, ao vivasso.